Lembrando o Blues Pensamento é a sensação É um vício Que triste não saber Florir o início Procuro só dizer Aquilo que sinto E prezo dizer Onda no clarão Dua noite alquimista Quando o palco Está vazio do artista E o que será Desses meninos Vadios de sombras e dor Pode sangrar O que há de vir Quando é na dor Que aprendo a sorrir E quando a dor Deixa a raiz Dias azuis E eu lembrando o Blues O jeito dessa morena Tem gosto Ronda a boca da noite O poeta Escravos que não são de Jó São guerreiros E vencem você Por baixo desse som Não há novidade O que é vontade Ali aqui é saudade Tenho que dizer apenas Que sou navegante Do amor Pode sangrar O que há de vir Quando é na dor Que aprendo a sorrir E quando a dor Deixa a raiz Dias azuis Eu lembro do Blues Eu lembro do Blues O jeito dessa morena Tem gosto Ronda a boca da noite O poeta Escravos que não são de Jó São guerreiros E vencem você Por baixo desse som Não há novidade O que há vontade Ali aqui é saudade Tenho que dizer apenas Que sou navegante Do amor Pode sangrar O que há de vir Quando é na dor Que aprendo a sorrir E quando a dor Deixa a raiz Dias azuis Eu lembrando o Blues Eu lembrando o Blues O que há de vir